Fala galera, aí uma dica para tirar a vela do motor, sempre está usando a chave correta, nunca pegar com alicate, bater na vela, está aí verificando se não tem muita carbonização na ponta da vela, onde prejudica a queima, ver se não está faltando nenhum pedaço, se o eletrodo está na abertura correta. Aí sempre que remover, está cuidando para não deixar a vela cair no chão, para testar se a vela está conduzindo a corrente elétrica, vai colocar ela de volta, colocar uma chave de fenda ali, próximo ao cilindro, muito cuidado para não colocar dentro do cilindro. E ao testar a vela, cuidado também para não ter excesso de combustível dentro do motor, se ela estiver encharcada, ela vai acabar pegando fogo ali na hora de puxar, aí muita atenção também para não estar encostando na parte metálica, nem da vela e nem da chave. Aí no caso, se a vela não estiver conduzindo a corrente, trocar a vela, colocar uma vela nova, aí para estar rosqueando a vela, nunca coloque a vela na chave e tente rosquear primeiro. Você vai pegar a vela ali com os dedos e vai rosquear até não conseguir mais rosquear com a força dos dedos, aí sim pegar a chave, uma das principais causas para espanar a rosca da vela é colocar a chave ali na vela e já apertar. Tchau. 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 Tchau.